e é agora eu vou no banheiro que na tribo e aí ó as tribos aqui é moderna segundo eles o banheiro é lá ó e já tô dois dias sem fazer xixi só mijando pela árvore agora vou mijar na banheiro eu tenho que rir né segundo esse aqui é um banheiro e aí tem uma tramela aqui ó ó tem vaza te juro que eu esperava outra coisa menos um vaso e aí você mexe com crochê tem lâmpada tudo os índios aqui é moderno falou beijo para todo mundo que tá vendo esse vídeo e aí e aí e aí e aí